Quando eu tive o meu despertar racial, que aconteceu em 2019, com 23 anos, numa dinâmica chamada Caminhada dos Privilégios, onde eu percebi o lugar que eu estava dentro dessa estrutura, falei, hum, meu Deus. Então será que eu tenho que parar de falar de clima e começar a falar de raça? Porque como você vai falar de clima para alguém da quebrada da periferia? A cada oito minutos, um corpo preto tomba. Você vai falar de clima? Mas para mim, falar de clima se tornou não apenas o tema do meu ativismo, mas uma estratégia de sobrevivência, entendendo que o clima rege a estrutura do nosso planeta. Atualmente, eu estou diretora executiva do Perípo Sustentável, que é uma organização para democratizar e acessibilizar esse debate sobre clima, sustentabilidade em contextos vulnerabilizados, em contextos periféricos. Eu estou jovem embaixadora da ONU e também estou vice-curadora do Global Shapers, que é uma comunidade do Fórum Econômico Mundial, com jovens de diversos países que estão causando impacto positivo nas suas comunidades. Em 2016, eu entrei na universidade e comecei a estudar relações internacionais. E depois de um ano, mais ou menos, um ano e meio, eu recebi uma bolsa de uma organização chamada World YMCA para representar a juventude brasileira na COP23, que é a conferência de clima da ONU que aconteceu em Bonn, na Alemanha. E aí, quando eu estava nessa conferência, foi muito chocante, porque eu não via pessoas parecidas comigo. O que eu via eram homens brancos, heterossigêneros, ricos e velhos, que sustentavam uma narrativa a partir do meu lugar de fala. Ou seja, eles falavam como que a crise climática ia impactar os territórios periféricos, as comunidades indígenas, os povos quilombolas. E aí, aquilo me gerou uma reflexão. Eu me perguntei, por que que eles não me dão microfone? Por que que eles não me dão espaço? Porque eu sou uma mulher preta, estou na periferia e estou estudando esse tema. E aí, depois de um tempo, eu entendi que você ter um microfone, você ter um lugar de fala, esse espaço, simboliza poder. E numa estrutura patriarcal, heteronormativa, capitalista, de supremacia branca, a mulher negra não tem espaço. E eu percebi que se eu quisesse ter um espaço, eu precisaria criar as minhas próprias oportunidades. Eu entendi que todo esse universo climático não era apenas desses espaços internacionais. Mas era aqui, da periferia, da Brasilândia, do Jardim Almanara. Mas muitas vezes não chega com esse conhecimento técnico e científico por conta de algumas barreiras sociais, por conta de alguns moros invisíveis que nos afastam desse espaço. E aí eu decidi criar alguma coisa para ser ponte. Surgiu a ideia do Perifa Sustentável. A gente tem um time de oito pessoas, quatro experientes e quatro mais jovens. Muito nesse lugar de trocas intergeracionais. Muito nesse lugar de humildade e ousadia. Humildade para eu saber escutar a pessoa que tem mais conhecimento político do que eu. Que tem mais anos de carreira do que eu. E saber que o meu caminho não precisa ser tão árduo e difícil como foi dessa pessoa. Porque ela vai me mostrar possibilidades. Mas ousadia para olhar no olho e defender uma pauta que eu acredito. Defender uma ideia. Entender que a minha juventude traz disrupção. Traz inovação. Traz novidade. Traz novidade. Isso tem que ser valorizado. Enfim, o Perifa nasceu dessa forma. Em quatro dias a gente vai para Glasgow. A gente está com um time de quatro pessoas. Uma delegação com quatro jovens, mulheres, negras, periféricas. Duas aqui de São Paulo. Eu e mais uma. Uma de Manaus, que é a Vitória Pinheiro. Uma mulher trans, afro-indígena. E a outra, Helen Munielli, que é do Rio Grande do Norte. E aí você me pergunta. Tá, essa foi a sua trajetória até aqui. Qual que é a foto final? Onde você quer chegar? É muito doido, né? Pensa nisso. Mas eu me vejo enquanto uma ativista internacional com atuação local. Eu quero ser reconhecida enquanto uma jovem referência em sustentabilidade, crise climática e negritude. Entendendo que está na hora da gente territorializar e racializar esses debates. Então, por que a gente valoriza tanto Greta Thunberg e não valoriza as lideranças indígenas e quilombolas que a gente tem na nossa nação? Por que essas lideranças são mortas, são perseguidas, são silenciadas, enquanto as lideranças do Norte Global são exaltadas e referenciadas? Então, o meu objetivo é transformar essa lógica, mudar essa narrativa e me colocar nesse processo enquanto líder. Uma mudança que eu acredito que a minha geração traz. Porque antigamente, ela é aquela coisa, né? Ah, o mais velho falou, o mais novo abaixa a cabeça e obedece. Tipo, ah, você não pode questionar o seu pai, você tem que obedecer. Isso fez com que a geração mais velha que a minha, mais experiente que a minha, entrasse muito nesse lugar de aceitação e manda quem pode, obedece quem tem juízo. Aí chega a minha geração e fala, por quê? Porque, em 2021, eu escuto alguns questionamentos que transformam a minha visão de mundo. Uma pessoa da minha rede me pediu um café virtual e queria saber mais sobre o Perifa. É um homem negro. Aí perguntou, ah, você já faz dinheiro com o Perifa? Quais são os projetos e tudo mais? Eu falei, ah, não, tudo voluntário, a gente faz x, 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 a gente tem essas ações. E aí a pessoa falou, calma, você ainda não faz dinheiro com o Perifa? Como que você se mantém? Aí eu falei, ah, eu tenho outros empregos, outras fontes de renda. Aí essa pessoa falou assim, Amanda, já percebeu que essas organizações ambientalistas, que se dizem antirracistas, tem um ou dois pretinhos no time? Geralmente esse pretinho está numa posição de comunicação ou execução e nunca num lugar de estratégia. E essas empresas, essas organizações sociais, utilizam o nome, a voz e a imagem desse pretinho para se declarar antirracista e falar que está apoiando a construção de uma sociedade inclusiva. Mas não, eles só estão mantendo um sistema. Algo que foi fundamental para mim em todo esse processo foi ter rede, rede de apoio. Era como se Jesus fosse me apresentando pessoas, abrindo redes, me conectando com uma galera que também acreditava nisso, que era cristã e ativista, ou que eram pessoas pretas e lutavam pela causa ambiental. E aí eu fui entendendo todo esse universo e percebi que, primeiro, não dá para ser ambientalista sem ser antirracista. Senão você está falando para um grupo privilegiado, branco, elitista, rico, para a bolha. Então, se a gente quer furar a bolha, a gente precisa pautar raça, pautar gênero, pautar orientação sexual dentro do debate climático, sim. E isso significa que a gente vai colocar cada coisa numa caixa. Mas é como se a gente colocasse tudo numa caixa, desse uma chacoalhada e falasse assim, olha, está tudo conectado. O fato de eu ser ativista climática não me torna menos mulher negra. O fato de eu ser uma ativista pela negritude não me torna menos defensora do meio ambiente. A sociedade capitalista gosta de colocar pessoas em caixa, gosta de setorizar. A gente viu que esse modelo de desenvolvimento não deu certo. Que é aquele mito do capitalismo meritocrático que vai ajudar as pessoas a se desenvolver. Esse capitalismo meritocrático ampliou as desigualdades sociais e trouxe caos. Porque hoje a gente está vivendo uma multiplicidade de crises. É crise climática, ambiental, social, econômica, sanitária, democrática. Ou seja, o atual modelo econômico, ele falhou. E quando a gente olha a questão de clima dentro desse modelo econômico, a gente vê um desequilíbrio climático por conta desse modelo. Que é um modelo fundamentado na exploração, na disputa, na apropriação de recursos. E aí você fala, tá bom, mas e o Brasil? Qual que é o papel do Brasil? O Brasil tem uma das maiores reservas de água doce no mundo. Tem a Amazônia, uma das maiores florestas tropicais. A gente tem diversos defensores da terra, pessoas indígenas, colombolas. Qual que é o papel do Brasil? E a gente vê o governo trazendo uma narrativa muito preocupante. A gente viu o enfraquecimento dos órgãos de fiscalização ambiental. A gente viu uma perseguição às populações indígenas. A gente viu o aumento da poluição. A gente viu o nosso país voltar para o mapa da fome. A gente viu uma perseguição às universidades. E a gente vê uma tentativa de desenvolvimento falha, retógrada, não comunizadora e que não deu certo. O Brasil, ele chega numa posição muito enfraquecida nos debates internacionais e globais sobre o clima. Porque o mundo está de olho no que está acontecendo. Olha o desmatamento, olha as queimadas. O mundo está vendo. E o que acontece é que, em relação às internacionais, a gente estuda isso. Tem uma frase que diz que não existe vácuo de poder. Não existe vazio de poder. Então, quando o governo federal se afasta, ele cria um espaço para que outros agentes, outros atores sociais, ocupem esse espaço. E eu vejo, por estar inserida nesse meio, uma mobilização muito potente, muito profunda dos governos subnacionais, da sociedade civil e das empresas. Antigamente, quem fazia política? Quem estava nesses espaços? Os governos. Hoje, quem que ocupa as negociações internacionais? Quem promove as atividades? Quem também está lá participando? São as empresas, são as organizações da sociedade civil, são os governos subnacionais. Então, isso que o Brasil está apresentando não é uma característica isolada da nossa nação. Mas a gente vê uma dinâmica do mundo sendo transformada para que a gente tenha mais articulações multiníveis, uma descentralização do poder. Antigamente, o que a gente está fazendo hoje? Hoje, se eu quisesse colocar a minha voz no mundo para as pessoas escutarem, eu teria que me deslocar até um lugar, um estúdio e tudo mais. Hoje, vocês estão aqui, no Jardim Almanara, na periferia. Isso é um movimento que está acontecendo. O mundo está caminhando para esse lugar. E a questão é, as empresas que não se adaptarem, as empresas que não olharem para essa questão, as empresas que negligenciarem essa pauta vão ser as empresas que vão deixar de existir nos próximos 10 anos. Não importa se vai ser uma empresa gigantesca, multinacional, ou se é uma empresa de família. Vai deixar de existir. Por quê? Porque a minha geração não aceita mais trabalhar em qualquer lugar. A gente não quer apenas ganhar dinheiro, mas a gente quer viver por uma causa. E não é apenas, ah, eu vou entrevistar esse jovem para ver se ele está apto à vaga. O jovem de hoje, pelo menos os meus amigos, as pessoas que eu estou conectadas, chega para a empresa e tem uma série de perguntas. Chega em uma entrevista e fala, quantas pessoas negras tem no seu time? O que vocês estão fazendo de trabalho social nas periferias, nas favelas? Onde que vocês estão investindo o seu dinheiro? Estão investindo em organizações que machucam o nosso meio ambiente? Então a gente vê uma mudança. As empresas que estão olhando para essa questão, sejam as empresas que realmente acreditam na causa, sejam as empresas que estão com medo do que está acontecendo e querem surfar a onda, elas estão seguindo uma dinâmica do mundo. No sentido de, se isso não acontecer, daqui a alguns anos a gente não vai ter mais mundo. A gente não vai ter mais planeta. A minha geração é marcada por essa ousadia de enfrentar, de questionar, mas também a geração marcada pela eco-ansiedade. A geração que não quer ter filho, porque não sabe qual é o planeta que esse filho vai encontrar. A geração que foi atravessada pela pandemia, que teve que ficar grande parte da sua vida dentro de casa, e agora tem problema de socialização. Então eu vejo todo esse cenário como dois paralelos, e tanto uma potência como uma grande fragilidade, que acaba reverberando nessa questão da empresa. O ESG pode ser tanto uma potência para os líderes que realmente acreditam nessa pauta, quanto uma fragilidade, para as pessoas que só olham isso como uma estratégia de surfar a onda. E o que vai determinar qual desse polo que vai ser, é cada pessoa que decidir se posicionar. Eu, enquanto jovem embaixadora da ONU, tenho a missão de propagar o alcance da agenda. Ela propõe que o nosso modelo tem que ser fundamentado nesse tripé da sustentabilidade, ou seja, diminuir as desigualdades sociais, fomentar a minha economia inclusiva, ao mesmo tempo que a gente é ambientalmente responsável. E o lema da agenda é não deixar ninguém para trás, ou seja, todos, todas e todes precisam estar incluídos nesse rolê. Mas será que todos estão incluídos nesse rolê? Em nenhum momento dos 17 objetivos ou das 169 metas, a população LGBTQIA é mais excitada. Apenas na meta 10.2, a pauta racial é evidenciada. E aí a gente se questiona quem que é que estava construindo essa agenda, que não pensou nessas duas pautas, raça e orientação sexual. Esse todos inclui quem? Então, apesar de eu ser muito entusiasta da agenda, ver um futuro, uma possibilidade de futuro muito promissora, a gente precisa pautar essas fragilidades. e questionar quem está indo para esses debates internacionais, negociar essa agenda. Porque não dá mais para ser a figura do homem branco, heterossegênero, rico e velho. Porque ele vai olhar para o que o representa. Se a gente quer ter diversidade, inclusão, pluralidade, a gente precisa trazer outros corpos. Tem que colocar gente preta nesse rolê. Tem que colocar uma mulher trans. Tem que pagar a viagem de uma mulher trans e ir até a COP e representar a juventude brasileira. Não dá mais para a gente deixar essas pessoas de fora. E como que a gente faz isso? Eu gosto muito que a agenda, ela traz o princípio dos três is. Que é integração. A agenda é integral, ela é interligada e interrelacionada. Esses são os três is. Ou seja, geralmente a gente analisa a agenda a partir de diversos quadradinhos. Ah, o quadradinho número um é redução da pobreza. O dez, diminuição das desigualdades. O treze, ação climática. O dezessete, parceria em prova das metas. Mas quando a gente olha a partir dessa perspectiva dos três is, a gente vê a agenda como se fosse um quebra-cabeça. Ah, então se eu quero combater a crise climática, o dezessete treze, eu preciso cuidar da água e do saneamento básico. O dezessete seis. Se eu quero cuidar da água, eu preciso promover energia limpa e de qualidade. O dezessete. Se eu quero promover energia limpa, eu preciso olhar para o dezessete quatro, educação de qualidade. Se eu quero educação de qualidade, eu preciso olhar para o dezessete cinco, igualdade de gênero. A agenda, ela é integral, interligada e interrelacionada. Ou seja, um o dezessete complementa o outro. Mas analisando a partir dessa perspectiva, é importante olhar para as fragilidades da agenda. Não dá para falar, uau, agenda 2030 vai salvar o mundo. Por que não vai? Dentro da agenda 2030, tem algo que poucas pessoas conhecem, que é o roteiro de localização dos ODS, que é uma estratégia para a gente olhar para o local, para os governos subnacionais, a partir de cinco princípios, que é sensibilização, defender a ideia, implementação, monitoramento e para onde vamos. Por que a gente sabe da agenda 2030 e não sabe do roteiro de localização dos ODS? Por que essa informação não chega? Já que não chega, o que a gente pode fazer para chegar? Talvez essa conversa seja um primeiro passo, mas não pode ser o único. E quando a gente fala em substituição do plástico para outros materiais, isso está muito em voga, banimento de um produto ou do outro, o que a gente sempre coloca é avaliar sobre todos os aspectos, todos os impactos. Você pode ter uma solução, que de fato não vai gerar resíduo, mas o quanto ele teve de gasto de energia, de água, de terra, para você ter aquela solução. Então essa análise toda de qual é o impacto quando você faz uma substituição de um material pelo outro é o que a gente tem questionado muito para a gente não tomar uma decisão hoje para a gente se arrepender lá na frente. Na verdade, eu tenho formação, eu sou advogada, trabalhei 16 anos na área jurídica, fui gerente jurídica na petroquímica. E essa questão ambiental sempre tocou, apesar de eu ter trabalhado em várias áreas, eu me aprofundei bastante na área ambiental dentro da Braskem e avaliando as questões de reciclagem, esse era um ponto que para mim, nessa cadeia de plástico estava faltando. E mesmo aqui dentro da indústria, eu achava que a gente tinha muito o que fazer. E aí surgiu uma oportunidade de ter uma área de negócio de economia circular dentro da Braskem. Foi aí que busco, alinhando o propósito de trabalhar realmente em alavancar a reciclagem. E junto com esse desejo de mudança, eu me candidatei a essa oportunidade. Economia circular é uma mudança de uma economia linear. Então, o que a gente cada vez mais produzia, consumia e descartava para uma economia em que você tem menos impacto para o meio ambiente. Então, tem um ciclo fechado em que você não tem resíduo, o resíduo vai se tornar nova matéria-prima. Você não utiliza menos, você utiliza menos recursos e o produto você estende ao máximo a sua vida. e é inspirado no ciclo da vida, no ciclo da natureza. Então, quando você olha a natureza, o resíduo de um animal é alimento para o outro, é a energia solar que traz vida para o ciclo como um todo e você não tem impacto, é harmonioso. Então, o objetivo da economia circular é que seja harmoniosa a economia em que você não gere o impacto para a sociedade e que busque, então, não gerar resíduos, reaproveitá-lo no novo ciclo, reduzir quando é possível e reutilizar, fazendo com que você não gere, de fato, resíduos e tampouco use mais recursos, que a gente tem aí um grande desafio, que a gente usa hoje mais recursos do que tem disponível na natureza. Então, a economia circular vem também para endereçar esse ponto. Em toda transformação, quando a gente pensa de que esse sistema linear vem desde a Revolução Industrial, são muitos anos com essa mesma forma de pensar e produzir. Então, é uma transformação de mindset, é uma transformação de produção e, para isso, eu considero, não só no Brasil, mas no mundo que a gente ainda está no início dessa transformação. Por quê? Porque precisa de muito mais conscientização dos consumidores na forma que ele consome, ele precisa repensar o que ele consome e, na parte de produção, tem que ter todo um desenvolvimento de utilizar o que é resíduo e um novo processo produtivo, você precisa fechar todo esse ciclo. Então, no Brasil, mas acho que não só no Brasil, mas como no mundo, para mim é uma jornada que somente começou. Eu vejo muito avanço. Então, quando a gente olha, por exemplo, reciclagem, reciclagem é uma parte desta economia circular, porque, como eu mencionei, você usa novos recursos, recursos renováveis, energia renovável e você pode, no processo circular, reduzir, reutilizar e reciclar. Então, a reciclagem é uma parte da economia circular. Fundamental. Para você desenvolver, quando você olha o Brasil, por exemplo, a gente está falando de 23% dos plásticos, aí entrando um pouco mais na esfera que eu trabalho, 23%, saiu o relatório da Maxi Kim, a gente tem de reciclagem no Brasil, que corresponde a mais ou menos 800 mil toneladas. É um volume, ainda que tem muito que crescer, mas é um volume relevante do que a gente já tem de reciclagem no país. Bom, a Braskem, como a gente tem atuado como economia circular? Como eu falei, economia circular, você tem que pensar num todo. Então, a gente tem atuado em todos os elos da cadeia. Então, começando em matriz energética, a gente tem avançado cada vez mais em investimento para ter mais energia renovável. matéria-prima renovável e circular. Então, no início da nossa cadeia, em vez de comprar uma nafta vindo do petróleo, a gente tem desenvolvido inovação e tecnologia para ter soluções de nafta circular, que vem do resíduo, ou uma nafta renovável, para que a gente, de fato, tenha cada vez menos uma fonte fóssil. No design do produto, a gente tem trabalhado com os nossos clientes para trazer uma metodologia de design for environment, então, pensando no produto como um todo, qual é o seu impacto para o meio ambiente. Implementamos na Braskem o Ocean Clean Sweep Blue, que é um certificado em que as nossas plantas, elas implementam ações para que os nossos pellets, que é o que a gente produz, não vá para o meio ambiente. E quando aí o produto vai para o consumidor? A gente tem várias iniciativas de engajamento do consumidor, trazendo conhecimento, informação, a importância da conscientização. E aí, um exemplo que eu tenho é a nossa parceria com a ACATU, que é uma ONG, que traz muito essa plataforma de sustentabilidade em parceria com as escolas municipais Fundamental 1 e 2, trazendo essa informação, e acho que é tão importante trazer educação desde as crianças, essa conscientização. Na parte de coleta, nosso programa Ser Mais, que é com as cooperativas para trazer melhores condições e mais rentabilidade para elas. E fechando o ciclo com a reciclagem, ampliando o nosso portfólio de soluções com conteúdo reciclado, tanto como para químicos, como para resina. Acho que esse é um pouco do mapa das ações que a Braskem tem feito. E quando a gente olha no Rio Grande do Sul, é importante destacar alguns pontos. A Braskem é a sua planta de PE verde renovável, de polietileno renovável, que vem da cana de açúcar, está instalada no Rio Grande do Sul. A gente fez o lançamento do aumento de capacidade, então a gente aumenta em 60 mil toneladas, com investimento de 60 milhões de dólares, lá no Rio Grande do Sul. Dentro do nosso centro de inovação e tecnologia, onde a gente faz nossos desenvolvimentos para resinas recicladas, e ali nós implementamos uma ilha de reciclagem dentro do nosso centro de inovação, para fazer esses desenvolvimentos de produto com conteúdo reciclado com qualidade. E tudo isso, além das nossas ações muito fortes do Ser Mais, junto à comunidade local, às cooperativas locais, está muito alinhado também com o próprio governo local, que tem incentivado cada vez mais a reciclagem, abrindo linhas de incentivo para que cada vez mais a indústria invista nesse setor, acho que é um diferencial da região, e é importante para você conseguir mobilizar cada vez mais indústrias e empresas focadas nesse mesmo propósito de alavancar a reciclagem, de trazer soluções renováveis e ampliar esse portfólio de soluções sustentáveis para a sociedade. A transformação que a gente quer implementar é que a gente consiga trazer valor para o reciclado e movimente toda a cadeia. E é uma cadeia muito importante quando a gente olha do impacto social no país. Quantas pessoas não vivem separando os resíduos e vendendo? E o alumínio é o que tem mais valor e o segundo que tem mais valor são os plásticos. Então, sim, é reciclável, sim, tem valor e a gente tem que alavancar ainda mais. Em países como o Brasil, que muitos vivem as cooperativas de catadores, quantas histórias a gente tem alguns, tem um programa que chama Ser Mais na Braskem, que a gente apoia cooperativas de catadores. E é incrível as histórias, pessoas que realmente criaram seus filhos, que foram para a faculdade, que mudaram pegando e vendendo resíduos, e dentre eles o plástico. E quando a gente olha no país, as questões econômicas e os desafios que a gente tem hoje de pessoas desempregadas, esse mundo da coleta e separação de resíduos, a gente tem aí um volume importante de cooperativas e de cooperados e de catadores que sobrevivem do resíduo. O desafio que a gente tem é cada vez mais profissionalizar, porque assim, eu sempre falo, claro que é uma forma de sustento de muitos deles, mas para quem conhece e vai visitar qualquer cooperativa, não é fácil, porque assim, muito cheiro, as pessoas, elas acabam, infelizmente, descartando de forma inadequada seus resíduos. Então, assim, às vezes eles estão fazendo a separação, tem seringa misturada num lixo que deveria ser o reciclável, estão colocando em risco essas pessoas. Então, o objetivo que eu acho que é muito importante é cada vez mais a gente trazer uma melhor qualidade para esses trabalhadores na forma que eles trabalham, na forma que eles separam. Tentando trazer inovação também e profissionalismo para eles, para que melhore a qualidade de vida desses profissionais e valorizando. acho que é muito importante o papel que eles exercem na sociedade. Hoje, a gente brinca, você vai descartar, você nem precisa descartar uma latinha, eles já passam e já recolhem quando perguntam se você já terminou de tomar, porque aquilo é moeda. E cada vez mais o resíduo, o resíduo plástico tem se valorizado. Isso faz com que a gente consiga trazer toda a cadeia. Você valoriza a coleta desses materiais, a separação desses materiais, a mudança que você traz para a vida deles. E a gente pensar que é importante trazer inovação no aspecto de ter formas de separação que sejam mais seguras é importante. Engajar o consumidor. A gente sempre, a gente tem trazido várias discussões sobre engajamento do consumidor, quanto é importante ele fazer a escolha no consumo, ser um consumo mais consciente. e no descarte ser de forma adequada. Então, é reciclável? Separe. Aí sempre vem a pergunta, precisa lavar? Se vai para a cooperativa, que é o caso, se está lavado, você evita cheiro, bichos, insetos. Agora, você não deve lavar com água limpa, porque a gente está diante hoje de um cenário de escassez hídrica. Então, você está lavando sua louça, já deixa ali os seus resíduos para serem descartados para já sair limpo. Pensando o quê? Que vai ter ali na frente alguém que vai pegar esse material, vai separar e que seja de forma adequada. Infelizmente, hoje, apesar de material coletado separadamente na coleta seletiva, que deveria ser só reciclável, as pessoas não descartam de forma adequada e em torno de 40% do que vai para as cooperativas, infelizmente, não são aproveitados. Então, acho que essa conscientização para trazer mais valor para as cooperativas, para os cooperados, ele é fundamental para a gente alavancar ainda mais essa coleta, essa destinação adequada e essa reciclagem desses materiais. Eu acredito veemente, na verdade, de que a gente pode transformar esses catadores em profissionais de coleta e separação de uma forma mais mecanizada. Então, hoje, a gente tem poucos casos no Brasil ainda, mas está crescendo ainda mais as separações mecanizadas em que a gente precisa dos profissionais fazendo uma separação muito mais qualificada para grandes empresas. Então, você tem todo esse processo de qualificação, de formalização dos profissionais e aceleração na questão de volume para você ganhar escala e trazer a indústria para esse caminho. Então, para mim, esse é o caminho do futuro desse grupo de trabalhadores que são tão relevantes, tão importantes, e eles também vão se sentir valorizados, porque não é fácil. A gente sempre fala, ninguém quer seu filho trabalhando naquelas condições em que cheiro ruim, você mexendo com lixo, que está tudo sujo, que as pessoas não limpam, não descartam adequadamente. Então, acho que tem esse trabalho para trás e depois tem o trabalho para frente e aí a indústria pode realmente acelerar esse processo, trazendo essa questão de inovação. Inclusive, um dos nossos projetos que a gente tem com a T-Cipar é um aterro, ela implementou exatamente uma separação semi-mecanizada, você precisa dos profissionais, então eles estão ali em um ambiente muito mais limpo e adequado, utilizando um equipamento em que faz uma separação prévia e depois eles continuam esse processo de separação dentro da empresa. Então, é uma forma, de fato, de trazer mais formalização e melhor qualidade do trabalho desses profissionais. Eu acho assim, algo que eu gosto de destacar que as empresas têm feito é repensar o design dos seus produtos, eu acho que isso é algo muito relevante, como que você pode, na hora que você está desenhando um produto, você já avaliar o impacto que ele vai ter ao ir para a sociedade, para o consumidor. Então, faz sentido ter várias cores, faz sentido ter vários materiais, como facilitar o processo de reciclagem, de circularidade, de reuso, refil faz sentido, para quais produtos, acho que todo esse repensar para reduzir a utilização de material, ele é importante no início da cadeia, acho que isso a indústria está fazendo, é uma mudança, porque até então o design era basicamente performance e marketing, e agora a gente está aí com esse terceiro pilar da sustentabilidade. e as ações realmente que as empresas estão fazendo é cada vez mais investindo em reciclagem, investindo na cadeia, fechando aí o ciclo, e acho que com esse oferecimento de soluções sustentáveis, cada vez mais isso vai ser valor para a companhia como um diferencial, e também vai estar tendo um impacto positivo para a sociedade. Acho que a gente vinha de algo muito lucratividade, maior produtividade, e cada vez mais essa consciência da importância da indústria para a sociedade, da transformação que ela pode fazer, está muito mais presente. E isso não traz só um valor no aspecto social e no aspecto ambiental para a comunidade onde a gente atua, traz também um aspecto econômico. Acho que quando também a partir do momento em que bancos, instituições financeiras também começaram a valorizar, então a questão econômica também trouxe ainda mais um ponto para alavancar essa transformação e essa importância de fato que a indústria está tendo diante também de uma pressão da sociedade em busca de uma mudança. Eu acho que assim, os ODSs e a forma que foi estabelecido os objetivos sustentáveis veio facilitar para as indústrias também se posicionarem nesse sentido. E obviamente a sociedade tem um papel fundamental quando tem essa pressão de fato do consumidor, quem vai de fato comprar aquele produto em que a sociedade deseja algo diferenciado, isso faz com que também a indústria repense o seu papel. Então eu acho que é uma combinação, é uma combinação entre uma conscientização maior da sociedade pleiteando realmente mudanças da própria indústria em que reconhece seu papel de transformação e toda essa valorização de que é importante a implementação dos ODSs para a gente ter de fato um planeta no futuro. Eu acho que essa conscientização de tantas mudanças que a gente como ser humano acabou fazendo para o meio ambiente e como a gente tem sofrido com catástrofes naturais, cada vez mais claras mudanças climáticas, ou a gente se conscientiza como pessoa e como indústria ou a gente não vai ter o planeta no futuro, a gente não vai ter futuro. Então eu acho que é uma combinação, há uma pressão, há uma conscientização da indústria e um movimento também dos governos em prol de um planeta mais sustentável diante daquilo que a gente está vivendo hoje que é catastrófico. Eu acho que alguns ainda questionavam se tinha mudanças climáticas, está cada vez mais claro com tantos catástrofes que a gente está tendo naturais, o quanto a gente precisa rapidamente mudar a nossa forma de consumo, nossa forma de produção, nossa forma de transformar, na verdade, aquilo que é um problema, que a gente, então quando a gente fala de resíduos, hoje é um grande problema também para a sociedade em algo novo, uma matéria-prima, deixa de ser resíduo, essa mudança toda a gente realmente acho que está num momento propício, ideal e necessário e urgente. Olha, para mim, o ESG, eu acho que já é uma coisa natural da vida, pode ser nesse primeiro momento, pode parecer uma coisa nova, mais alguma coisa para resolver, as empresas estão começando a entender que é mais um problema, que é mais uma responsabilidade, quando na realidade para nós, que estamos firmes nessa cadeia de reciclagem, para nós, isso já vem lá de trás, para mim isso é velho, para mim isso é questão de comportamento, você já precisa ter um comportamento ESG. ESG significa você administrar melhor as coisas, mas para você administrar, você precisa se preocupar com o simples, com o básico, que é o social que começa na família, que é cuidando das pessoas à sua volta, que é cuidando do time que produz e por consequência nós precisamos ter saúde, para ter saúde você precisa fazer as coisas de forma sustentável. Então eu acho que essa coisa do ESG, se está vindo agora para ser formal, na realidade já deveria estar acontecendo informalmente na cabeça de cada um lá atrás, no comportamento de cada um lá atrás. Então ESG, o que parece para as empresas, o que tem de mais moderno para se exigir que você vá para a próxima fase ou para o próximo ciclo empresarial, para mim é antigo, é o básico, é o necessário, é a obrigação de cada ser humano nesse planeta. Então ESG é só uma forma de formalizar a obrigação de cada um de nós. Quando eu perdi a minha mãe quando eu tinha sete anos e meio, eu era muito forte nos meus valores. A minha mãe me ensinou valores e meus valores, o básico, é a gratidão, gratidão pela nossa existência, por estar nesse país maravilhoso, o privilégio de ter mais um dia e fazer com ele o que você quiser, eu aprendi muitas coisas, só acreditar em si mesmo, olhar para você, ser grato para você ser quem é, independente se você é menina, se é menino, independente do gênero, da sua cor de pele, ter orgulho de ser quem você é e valorizar aquilo que está à sua volta, que é a família e depois se estende a outras pessoas, que é conviver com os diferentes que são seus semelhantes. Eu aprendi a conviver com os diferentes muito cedo. Então eu aprendi a estar conectado e valorizando as pessoas muito cedo. por isso que esse S para mim faz toda a diferença. Eu faço isso desde pequenininho. E para começar a fazer isso, quando minha mãe faleceu, eu tinha sete e meia, mas eu admirava a minha mãe que ela era essa empreendedora, uma pessoa preocupada com as pessoas, preocupada já naquela época o tal do ESG, lá, quando eu tinha, há 50 anos atrás. Então, a minha mãe fazia isso, eu ficava olhando para ela, ela para mim era o próprio ESG, ela fazia uma gestão porque ela conseguia como diarista sustentar uma família, nós tínhamos, nós estamos em oito irmãos, pai e mãe, dez pessoas, morando numa favela, mas a gente era feliz, não passava fome, se relacionava bem com os vizinhos, ajudava os vizinhos da favela e todo mundo, assim, feliz e saudável. Então, na realidade, esse processo, eu acho que a coisa mais simples do mundo é da natureza. Para mim, era essa pessoa, era essa referência, essa gestora, essa gestora pública, essa gestora família, essa CEO que não sabia ler nem escrever, mas fazia uma gestão admirável. Como com aquela aula que a minha mãe dava de exemplo de vida e de solidariedade, eu aprendi que, ela nos ensinou que independente da nossa condição social, nós já podíamos ajudar o próximo. Então, essa coisa do ESG, a sustentabilidade, cuidar das pessoas e fazer gestão, isso é da natureza, você tem que perceber isso fácil. Olha, quando nós batemos nos caminhões e fomos reciclar as peças, gente, você tem que fazer com boa intenção, eu só queria proteger a minha credibilidade, eu precisava pagar o carnê. E como não tinha mais como vender os caminhões porque eles deram PT, eu só tinha as peças e muito rápido nós achamos consumidores para as peças usadas. então para vender aquelas peças usadas que sobraram, que 70% vendeu rápido, os 30% que sobraram que não dava para vender precisavam comprar mais peças para ter movimento naquilo. E isso se tornou o que somos. Mas, depois que nós entramos nisso, nós descobrimos que é muito mais que isso. Nós começamos a reciclar o próprio lixo. Eu ia no lixão, eu catava latinha, eu via que tinha muita coisa lá. Nós começamos a fazer isso dentro de casa. nós temos um processo de ESG na empresa naturalmente onde separa cada coisa. Tem coisa que vende, tem coisa que a gente doa para essas instituições. Nós começamos a fazer gestão dos nossos resíduos para dar o destino correto, até por uma questão de cumprimento à lei dos nossos órgãos que regulam o meio ambiente. Mas, mais que isso, nós começamos a perceber que dava para tirar resultado disso. e hoje nós temos um sistema de reciclagem. Por exemplo, nós tiramos muito fio dos ônibus, dos caminhões. As pessoas pegavam aquilo, aquele plástico, aquela graxa. Hoje nós temos maquinário e você vai ver, você vai se encantar que lá na ponta cai um negócio, uma poeira assim que parece ouro em pó. É o cobre. As máquinas reciclam a ponto de o cobre ser pesado como ouro em pó. Isso tem um valor significativo no mercado e nós só fizemos isso para evitar jogar no lixo. Só que aí isso virou uma renda extra para a empresa. Então, o tempo todo nós buscamos o seguinte, quando você tem essa atitude de buscar meios de cumprir, de fazer certinho com sustentabilidade, você começa a achar receita. Porque tudo se transforma. Porque a natureza da semente, o resto nós transformamos. Então, tudo que está pronto veio de algum lugar. Dá para voltar para esse lugar. Mas as pessoas começam a ver só o custo material. E a gente começou a ver primeiro o custo ambiental, o custo social. E, por consequência, nós estamos tendo resultado material aqui, hoje, na prática. Nós estamos tendo resultado material com a nossa atitude social e ambiental. Então, eu acredito que o que está acontecendo, o que eu estou fazendo aqui, todo mundo pode fazer. em vários lugares desse país, por conta de burocracia, tem pátios de carro lotado, criando bicho, criando doença. Então, se nós, os órgãos, todo mundo se envolver, nós podemos transformar aquilo em coisas que não precisa mais tirar da natureza e melhora a vida de muita gente. Tem muita gente que se tiver orientação e informação, eles conseguem sobreviver de reciclagem. A reciclagem tem potencial para gerar emprego, eu diria que mais da metade das pessoas que estão desempregadas nesse país. E não importa se o cara é engenheiro ou se ele é ajudante ou porteiro ou pedreiro, a reciclagem é acessível a todos. Tudo se recicla e tudo se joga fora. A natureza, os rios são entupidos com material reciclado. Por que estão jogando no rio? Por que não dão o destino correto para isso? Independente de eu ser um reciclador, eu acho que a reciclagem tem um peso gigante, porque tudo no final vai ter que vir para a reciclagem. Porque a natureza não vai aguentar esse crescimento da população, essa demanda enorme, essa necessidade de consumo, esse monte de gente nesse mundo que não foi atendida ainda, que não consegue nem consumir. A hora que todas as pessoas começarem a ter acesso ao consumo, que é o que nós estamos, o mundo todo está trabalhando para que isso aconteça, a natureza não aguenta bancar tudo isso. Até porque é desnecessário a natureza fazer isso se nós podemos reciclar, se nós podemos fazer a política de retorno. então, no meu ponto de vista, muito mais importante do que eu ser reciclador é eu ser um cidadão consciente, que isso é uma questão de sobrevivência humana, é uma questão de qualidade de vida, saúde e qualidade de vida. Então, antes de ser reciclador, eu sou um ser humano, sou um cidadão. Então, como cidadão, eu entendo que isso é altamente necessário. E como reciclador e como referência, porque nós somos um dos maiores nesse segmento, eu entendo que nós precisamos ter como obrigação e ser referência para que outras pessoas percebam que se eu que desmonto o caminhão, que eu que desmonto o ônibus, penso dessa forma, por que a indústria teria que fazer diferente? Por que outras grandes empresas não poderiam fazer? Por que grandes multinacionais não poderiam fazer se eu já faço isso na essência? Eu faço isso Deus disse sempre. Por que seria mais complicado para alguém se para nós é uma rotina, é até uma cultura? Então, o ESG é uma forma de você fazer com que o resultado material melhore à medida que você respeita a parte ambiental e o social. Porque, aliás, essa coisa do social para o novo normal, nós estamos falando de pessoas. Gente, não tem sentido se não tem as pessoas, não tem sentido se não tem a felicidade, a saúde, a alegria. O ser humano é o centro de tudo e estávamos esquecendo disso. Estavam inovando na tecnologia, inovando nos processos, na produtividade, esqueceram a cereja do bolo que são as pessoas. Então, o ESG, no meu ponto de vista, veio para conciliar isso. Precisa estar conciliado sim. Então, eu acho que nós estamos numa fase de compreensão, de entendimento. A hora que as pessoas entenderem o que para nós, JR Diesel, já é a nossa essência, a hora que as pessoas entenderem isso, eles vão entender que se eu que sou uma recicladora natural, desde catar latinha até hoje, reciclar um ônibus, de um caminhão ou de ser a maior recicladora de ônibus e caminhão da América Latina, se para nós, da nossa essência, nós já viemos trazendo essa ideia, essa cultura, a ideia, o espírito do ESG já estava conosco. O comportamento do ESG nós já tínhamos. Agora nós achamos, nós começamos a sorrir quando nós entendemos que isso realmente precisava vir ou formalizado, ou se alguém de peso precisava pôr ordem nisso. Então, para nós é um presente e para quem ainda não entendeu o que é um presente, é uma questão de tempo. nós estamos justamente nessa fase de entendimento. Na hora que as pessoas entenderem, eles vão compreender que isso vem para somar e não para ser mais um obstáculo na produtividade. Então, na realidade, eu enxergo essas siglas como uma forma de conscientizar as pessoas a fazer o simples, a fazer o óbvio. Ele vem, na realidade, para você ter consciência que aquilo tem um símbolo e que aquele selo passa a ter valor. como nós temos uma parte muito sensível que é o bolso, as pessoas estão sempre primeiro querendo ver quanto é que eu levo nisso e o que eu ganho com isso. Então, gente, no meu ponto de vista, você ganha um selo que, por consequência, te dá resultado material. E não o contrário. Primeiro, você precisa buscar a sustentabilidade, buscar o equilíbrio social, cuidar das pessoas, fazer uma boa gestão para que isso aconteça e, por consequência, você ainda recebe um selo que aumenta o seu valor. Você começa a ser enxergado no mercado de outra forma. Então, na realidade, é uma forma, no meu ponto de vista, que está sendo criada, não é à toa que há uma envolvida nisso, para que o mundo busque a humanização sem perder a produtividade. Então, uma coisa está conecta à outra e ela já vem lá de trás. É que agora deram nome. Já tem política pública apoiando isso. No Rio Grande do Sul, por exemplo, tem. Eles apoiam a parte de reciclagem, eles apoiam esse tipo de trabalho. O governo incentiva isso. A política pública já é feita para apoiar você a reciclar. Eu acho que o exemplo que nós temos no Sul pode ter no país inteiro. A política pública precisa apoiar esse tipo de ação. Inclusive, faz economia para o Estado. Porque se nós estamos reciclando, os rios não estão entupindo. Só o que custa isso para o Estado é um absurdo. Os lixões a céu aberto teriam outro tipo de situação e não teria tanta degradação da natureza nesses lixões de céu aberto se nós estivéssemos, os recicladores estivessem trabalhando na base. Isso nem chegava no lixão. Então, a parte de política pública precisava simplificar e apoiar duas coisas. Primeiro, apoiar com maquinário, com financiamento acessível e segundo, com menos burocracia para deixar que as pessoas se motivem a fazer aquilo e depois não taxar quem está cuidando da natureza. O cara abre o negócio ali para catar latinha. Então, ele consegue catar latinha até X. Uma ME que catar latinha, que recicla papelão, não podia ser taxada. Ela tinha que ser premiada. Mas não, ela é taxada a ponto de não aguentar sobreviver. Aí a pessoa fica na informalidade. Na informalidade, ele fica inseguro. Então, esse ciclo, quem pode ajudar são políticas públicas para poder motivar e, sem detalhe, ele não vai fazer milagre nenhum, não. Até por uma questão de inteligência, isso tinha que ser feito porque ele vai conseguir gerar emprego. Não só para o cara que teve a iniciativa de ter uma formalidade na reciclagem. Esse cara vai trazer um monte de gente que está à deriva aí na rua e que não tem para onde ir porque qualquer um pode reciclar. Olha, a parte, por exemplo, de eletrônica é absurdamente grande. de cada dia é mais descartável. Não tem ninguém fazendo isso com consistência, com qualidade, com organização. Por quê? Porque dificultam a formalidade. Então, partindo da política pública, partindo da sociedade civil, que eu entendo que nós é que fazemos o município que faz a prefeitura. Depois o governo, depois o outro governo. Cara, eu acho que todo mundo, se você começa como cidadão ter esse tipo de atitude, é você que escolhe depois um representante. vai escolher um representante que apoia essa continuação. Não é uma grande cooperativa que faz o município. Muitas cooperativas que fazem bairros, que fazem pequenos municípios ou alguns bairros. Tem bairros que são tão grandes que ele tem mais população do que muitos municípios no país inteiro. Então, se nós tivermos em cada bairro, tivermos uma cooperativa e eles se organizarem em cooperativa e a política pública estiver voltada para apoiar as cooperativas, aquilo ali, aliás, a cooperativa, quanto menor e mais centralizada, mais forte. Se os catadores se organizarem e venham a parte pública e apoiarem as cooperativas pequenas em cada bairro, nós resolvemos duas coisas simultaneamente. Nós fortalecemos os bairros, as periferias, as vilas, as pessoas não precisam se deslocar para muito longe. Eles fazem ali a reciclagem, eles fazem a catagem. Tem gente que vai lá, que tem condomínios, vai descarregar o caminhão lá de reciclados. Porque tem muita gente, não tem nem onde jogar, tem que pagar para jogar fora no mateio sanitário. Descarrega lá um lixo pré-reciclado que essas cooperativas vão cuidar disso. E os catadores também são sócios dessa cooperativa. Então, se você fizer cooperativas incentivadas pela política pública e tiver muitas cooperativas, porque se ela for bem incentivada, todo mundo do seu bairro vai querer ter só cooperativa e os catadores vão estar centralizados ali. Se você criar modelos de política pública que motive, que incentive as cooperativas bairristas, nós matemos dois coelhos com a ação só. Ou criamos dois coelhos com a única cenoura. Digo assim, resolve o problema. simplicidade e apoio e principalmente descomplexidade. Em vez de complicar, apoiar as cooperativas. Eles vão ficar ricos em bairros. Isso vai fortalecer o bairro, porque as nossas periferias, vilas, favelas, precisam de movimento. Ali tem muita gente. Não dá para levar todo esse povo para a cidade, para os condomínios, mas se você fortalecer os bairros, as vilas, as favelas e essa política pública que fortalece cooperativas de catadores em bairros, cada bairro tem a sua, você consegue gerar economia no bairro. Isso resolve um monte de problemas, inclusive o problema da violência. Porque qualquer um que sabe que consegue arrumar o dinheiro do pão naquele dia, ele sabe que se ele dá uma voltinha ali, ele arruma dez reais, mesmo que ele não seja parte da cooperativa, ele sabe que se ele for na cooperativa, ele leva aqueles dois saquinhos e volta com dez reais, dez reais e ele faz a compra do dia para ele não passar fome. Então, nós precisaríamos ter muitas cooperativas para que essas pessoas pudessem fazer esse tipo de operação. E quando se fala em ODS, cara, desenvolvimento, como é que você se desenvolve sem sustentabilidade? Isso não é desenvolvimento, isso é enganar a si mesmo, isso é engodo, isso é enganar a si mesmo. É a mesma coisa de você achar que vai consumir petróleo a vida inteira. Cara, se você não tiver sustentabilidade, o desenvolvimento tem um limite, chega uma hora que não dá mais, já está difícil. Todo mundo reclama da enchente, da água que entope, então, mas ninguém recolhe o que faz isso, porque o que faz isso é o lixo, é a falta de reciclado, é a falta de sustentabilidade, é o meio ambiente mal cuidado por nós cidadãos. Olha, a hora que isso começar a acontecer, eu sou experiência viva disso, porque nós vamos gerar de oportunidade só nessa base que nós temos de reciclagem, onde você está, nós geramos oportunidade direta para 200 pessoas, indireta, então, você imagina quantas famílias estão envolvidas nisso. Então, agora, eu tenho uma família também que faz isso, só que é o seguinte, existe, eu estou falando de reciclagem de caminhões, mas existe reciclagem de A a Z, então, cara, qualquer lixo, você pegar qualquer um dos meus lixos aqui embaixo, você vai ver muita coisa que é útil, é rica, mas precisa ser reciclado. Então, a hora que nós tivermos consciência disso, nós individualmente, nós começamos a transformar, é aí que a política pública chega, porque nós vamos escolher quem realmente tem consciência disso. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto